Olá crianças, tudo bem? A história de hoje se chama Meu nome é Zé, e o seu qual é? Autora Cíntia Pontes Vivia escondidinho em uma floresta linda e distante Um sapinho sapeca e solitário, que adorava pular e entre as folhas brincar O sapinho não tinha nenhum amigo, sua única companhia era a lua, que todos os dias aparecia Trazendo um colorido diferente para aquele lugar, convidando o sapinho para passear Um dia, o sapinho todo animado brincava perto de um lago Quando, de repente, avistou várias flores sobre a água Resolveu pular em cada uma, para o lago atravessar Pulou uma, duas, três, quatro, cinco, ops! Quando pulou na sexta flor, escutou Ai! Quem ousa me incomodar? Fabinho, que já estava acostumado a ter apenas a lua de companhia Começou a tremer de medo Sentia o seu corpo se mexer ao sair da água Então, ele avistou o jacaré Olá! Qual o seu nome, sapinho? O meu nome? O meu nome é... Oiê! Tudo bem com você? Eu sou o Dedé, o jacaré Ora, bolas! O meu nome não é... O meu nome é... Quer dizer, o meu nome? Qual é? Ha 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 ha! Sapinho, que confusão! Mas, calma! Calma! Vou dar uma explicação Todo mundo tem um nome Ele faz parte da nossa identidade Recebemos um nome assim que nascemos Tudo tem nome Pessoas, animais, objetos O nome é uma forma de identificação É o que distingue algo ou alguém Ah! Que legal! Agora entendi É que vivo sozinho desde que nasci Poderia escolher um nome pra mim? Claro, amiguinho! Será um prazer Pra mim, você tem cara de Zé Zé? Gostei! Eu sou o sapo Zé Um sapo que não tem chulé Jacaré Dedé Me diga como é Será que todo mundo O seu nome sabe qual é? Sapo Zé Comece a brincar E aos colegas Se apresentar Conheça Doreta A borboleta Lino O passarinho E a abelha Isabel Que adora fazer mel A floresta É um lugar lindo e colorido Onde você poderá achar Tudo o que imaginar Aqui Todos temos uma função É uma grande união E se algum bichinho Você quiser encontrar Basta pelo nome Você procurar Conheça o sapo Zé O sapo que não tem chulé Ele mora lá na lagoa E seu amigo é o Dedé O jacaré Batendo a mão com a mão Batendo o pé com o pé Agora é sua vez Me diga qual seu nome é Qual é o seu nome? Conheça o sapo Zé O sapo que não tem chulé Ele mora lá na lagoa E seu amigo é o Dedé O jacaré Batendo a mão com a mão Batendo o pé com o pé Agora é sua vez Me diga qual seu nome é Inscreva-se no canal Tchau!